O que é o planeta Terra? Para manter a ordem e a disciplina desta nova civilização, tenente Kevin Costa. Para girar os óvulos da nova humanidade, a fêmea reprodutora e educadora, a professora Cut. Para levar o rock através dos tempos, Joy Ramon e Vingativa, porque o futuro é gay, que eu sei. Desde então, eles viajam pela galáxia para levar o legado da raça humana a bordo da astronave Fudêncio 2000. Episódio de hoje, Balcat. Dublado nos estúdios MTV, no extinto planeta Terra. E aí, pessoal, tudo bem? Vocês perderam a tempestade solar de ontem. Eu chamei, chamei, mas ninguém quis vir comigo. Azar! Olha só a marquinha de biquíni que eu fiquei. Ah, grandes coisas, bicha. Ah, tinha me esquecido como o sol é uma coisa boa. Gera vida, energia, vitamina D. Mas o que tá acontecendo aqui? Nada, meu caro Kevin. Nada. Aliás, não acontece nada nessa porra de nave. E todo mundo da minha banda morreu. Mas que droga, tá todo mundo de mal com a vida por aqui. Olha, eu vou tomar banho que eu ganho mais. Já que não existe uma boa companhia por aqui, vou aproveitar o meu banho para usar a imaginação. Ah, mas que droga. Tem gente! Ô, Kudir, você vai demorar muito? Vou! Ainda preciso lixar meus calos, retocar minha raiz, me depilar. Que droga, isso vai demorar uma eternidade. Ih, eu vou ter que encarar. Ô, Kudir, você não tá precisando de uma companhia, não? Vem pensar. Espere a sua vez. É, sabe, Kudir, eu posso ser um bom vivã. Só se você estiver disposto a me massagear, enchar meus pés, fazer brincadeirinhas. Ai, Deus. Ah, o que eu não faço por um banho? Isso, agora esfrega as minhas costas. Ah, não. Sempre tive paura de pelos. Eu me lembro quando peguei pela primeira vez a playboy da Cláudia Savana. Isso afetou minha sexualidade para sempre. De lá pra cá, pelos. Pra que tê-los? Então vou te expulsar do meu banho. Ai, droga. Tá bom, vamos lá, vai, vai. Nossa, o banheiro está passando. Meu Deus. Estamos alagados, Flintstones, favela da maré. A esperança não vem do Barney nem das antenas de TV. Ai, meu Deus, entupiu o ralo. Deve ter sido os meus pelos. Coloca a mão aí, limpa esse ralo. Como se não bastasse ter raspado essa sua perna peluda, nem morto. Eu já falei da Cláudia Savana. Venha, Kevin, venha. Pode vir, não tem medo, não. Vem pra mim, Kevin. Vem pegar nos meus pelos, vai. Deixa que a água corra, Cudinha. Enquanto isso, a gente brinca, hã? Brincar? Hum, adoro brincadeira. Isso me deixa tão excitada. Não, é de outra brincadeira que eu estou falando. Uma brincadeira nova. Veja. O que é isso? O batom murcho. Que educação. E esse? Adivinha qual é esse? Hum, Titanic. Poxa, como você adivinhou? Vai, você agora. Preste atenção. Deixa eu ver. Ah, dá uma dica. O que é o que é? Um pontinho prateado no fundo do mar. Ulisses de New Balance. Isso! Ai, bicha, tô acabada. Preciso tomar um banho gotoso pra devolver o veludo da minha pele. Tô achando que vai demorar um pouco, minha cara amiga vingativa. O tenente Kevin e a Cud estão no banho há duas horas. E nem me convidaram, sabe? Olha, eu acho isso muito chato. E agora? Caramba, você inundou o chão do banheiro. Mas que merda é essa? Parece uma espécie de água ou alguma coisa do tipo. Tsunami! E isso o que é? Um joelho gordo? Não! O monstro do lago Ness. Tem gente! Abre logo essa porta, bichas! Então, minha cara amiga vingativa, que tal se fizéssemos um passeio pelas nuvens estelares? Ai, você ficou louca, é? Eu preciso tomar uma ducha antes. Vamos, bichas! Vamos! Eu tô um cebo só! Vocês vão ter que esperar. Nossa brincadeira só está começando. Eles falaram brincadeiras? Que tipo de brincadeiras? Seriam brincadeiras eróticas? Ai, aqueles danados! Agora eu tô de mal de todo mundo! Ou seriam aquelas brincadeiras de gincana? No estilo passanel? Mesmo. Gatumia. Odolecá. Menino pega menina. Menina pega menino. Durou mole. Durou mole? Ai, bicha! Abre essa porta! Eu quero brincar também! Você ouviu? A vingativa está pedindo pra brincar também! Vamos, deixarem eles entrarem! Antes, adivinha esse! Ah, bichas! Vamos brincar só a gente, minha cara vingativa. É mais emocionante. Só se for pra você, ô bicha porca! Poxa, vingativa! Hoje você deu pra me xingar, né? Desde de manhã você só tá me xingando. Ai, bicha carente! Vocês vão entrar ou não vão? Opa, vamos todos brincar! Ai, bichas, que tudo! Ah, adivinha o que é isso aqui! Pera lá que eu sei. É a turma do Balão Magi. Não! É o Padre Votor, idiota! Oh, Fudêncio, eu já te contei de quando eu morava lá na Argentina e queria comer uma negona. Mi! Mas todo mundo sabe que na Argentina não tem negonas. Eu vi uma pela primeira vez em 1949, num jogo de vôlei entre Argentina e Cuba. Foi então que eu decidi me mudar pra Cuba. Hum, pra comer uma negona. Mi, mi! Eu rodei a América do Sul inteira, um continente inteiro, atrás de uma negona. Eu fiquei com a hemorróida de ficar tanto tempo sentado na moto, mas eu só pensava na minha negona. Ah, e agora? O que que é isso agora? Ajuda! Ah, isso deve ser um elefante! Não, bicharada! Agora sim é o bebê de Rosemary! Todo mundo perdeu! Bebê de Rosemary? Vem pra mim, Kevin! Vem pegar nos meus pelos, vai! Vem! Vem aí, gente! Vocês viram isso? O bebê de Rosemary? Não! A Cláudia Savana! Olha, amigos, não me interpretem mal, mas eu estou achando que nós vamos acabar nos afogando dessa porra dessa banheira. Estamos alagados, flintstones, favela da maré. A esperança não vem do bar nem nem das antenas de TV. É melhor abrirmos a porta ou nós iremos afundar! Pois é, meu caro amigo Deus. Estamos escudidos. A porta está trancada. Meu Deus! Socorro! 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 Alguém! Abre essa porta! Ai, que alívio! Não vai me dizer que você urinou nesta água! Mas é claro! Eu fiquei com um cagaço da porra da Cláudia Savana! Ai, bichas! Me tirei daqui! Meu Deus! Abre essa porta, maldita! Help me! Help me! E o pior de tudo é que temos uma reunião importante com o Che! Não tem nada de importante! A reunião daquele argentino imbecil! Nós estamos aqui morrendo afogados! Estamos alagados, flintstones, favela da maré. A esperança não vem! Não acredito que eu vou morrer assim! É! Rodeado por um bando de bichas pobres! Afogado numa banheira cheia de pelos! Oh, my God! Não fale essa palavra! Venha, Kevin! Venha! Pode vir! Não tem medo, não! Então, meus caros amigos, antes de morrermos, eu gostaria de aproveitar para falar uma coisa realmente muito importante que vai afetar todo o futuro da humanidade. Uma coisa tão chocante que vai... Fala logo, desgraça! Bem, eu... Eu esqueci. Ah, bichas! Ai, bicho, o que aconteceu? Não sei! Acho que alguém soltou a gente! Ah, Capitão Fudêncio, então era você que estava nos trancando aqui dentro? Mas por quê? Ele fez isso para promover a integração da equipe. Nada melhor para nos conhecermos do que um banheiro alagado cheio de urina e pelos. Você é o mesmo grande líder, Fudêncio! Parabéns! Nossa, eu me sinto realmente integrada! Eu também! O Fudêncio é realmente demais! É, eu já te contei de quando eu morava na Argentina e resolvi comer uma negona? Já! Já! Eu estava na bela e charmosa Buenos Aires, quando eu vi um jogo de vôlei entre a Argentina e Cuba. Bom, pessoal, já que estamos tão integrados, por que não vamos fazer uma rodinha de violão, hein? Bate, 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 bate na porta do céu! Agora todos comigo, vamos lá! Bate, bate, bate na porta do céu! Agora suas ligativas! Bate, bate, bate na porta do céu! Muito bem! Bate, bate, bate na porta do céu! Bate, bate, bate na porta do céu! Vai, bate, safado! Arrepenta! Bate, bate na porta do céu! Bate!